Segundo um site, Miguel e Alice lideram a lista dos nomes mais usados no país. E para saber se essa informação realmente é verdadeira, nossa equipe veio até um conceituado cartório para olhar os registros e tirar a prova dessa pesquisa. E se é para falar de nomes e de registro, tinha que vir aqui no seu Antônio do Prado, que tem um cartório há mais de 140 anos no mercado e já registrou. Tem noção de quantos nomes? É o seguinte, o cartório é centenário e mais da metade de Goiânia é registrado aqui. São milhões de pessoas? São. E é muito gratificante e é uma preferência do público com esse cartório. Quando eu era pequeno, lá nos anos 90, tinha um tal de John Ryder, Kamehryder, não tem mais isso hoje em dia? Não. É o seguinte, o nome, quem escolhe são os pais. Agora, não pode escolher nome que expõe o ridículo. E quando o nome, quando o pai não, o nome expõe o ridículo e o pai insiste, nós levamos ao conhecimento do juiz da vara do registro público. Então, é ele que vai decidir, pode registrar ou não. Então, nós suscitamos dúvida ao nosso superior. E nomes de famosos, pode ainda registrar, por exemplo, Bill Clinton, Barack Obama, sei lá, Britney Spears, pode, pô? Pode. Pode registrar e o subnome da família, Pereira, Souza e assim por diante. Agora, na época de Copa do Mundo, por exemplo, foi registrado muito Ronaldo, muito Romário e até a Copa de 70, por exemplo, Rivelino foi registrado muito também. E quando uma novela atinge um pico muito alto, eles colocam também o nome desse pessoal na novela. E por falar nisso, gente, ele tem aqui um livrinho com os nomes e detalhes. Sabe de qual novela ele está falando que ajudou a bater o recorde? As novelas da Record. Olha só aqui, 371 nomes de Davi. A Record exibiu aí o Rei Davi. O site que disse aí sobre o Miguel e a Alice bate essa informação. Só nesse cartório. Só nesse cartório. O site tem razão. Tem razão. Olha só, foram 220 nomes, chamado Miguel e mais 200 Alice. Por que desses nomes? Esses dados aqui, foi só em 2016. Então, é uma preferência para esses nomes. Confira a lista divulgada pelo site Baby Center com os 10 nomes mais escolhidos em 2016 no Brasil. Meninos, Miguel, Arthur, Davi, Bernardo, Heitor, Gabriel, Pedro, Lourenço, Lucas e Mateus. Meninas, Alice, Sofia, Laura, Valentina, Helena, Isabela, Manuela, Júlia, Luísa e Lívia. E nas ruas? Será que o povo está ligado nessa lista? Saiu uma pesquisa que no Brasil, os nomes mais usados nos últimos anos é Davi e Alice. A senhora conhece alguém com esse nome? Davi conheço. Conhece? Conheço. E Alice também. E Miguel? Miguel também. São bonitos? Eu acho. E a senhora, conhece alguém que nasceu aí por esses dias, por esses anos, aí, chamada Alice ou Miguel? Não. Não? E a senhora? Eu li essa reportagem. Tem outro nome que sai muito. Arthur. É o nome do meu filho. Olha, que o Arthur, realmente, Arthur é citado também, um dos mais registrados aqui em Goiânia. E aí, como é que é a gente ter um nome tão preferido assim? Como é ter um nome assim que todo mundo quer colocar nos filhos? Uai, eu fico assim meio sem graça, né? Que aí muita gente vai ter meu nome. Eu estou na porta da casa de um Miguel e eu vou conhecer ele agora. Agora, de onde você tirou esse nome, Miguel? Bom, na verdade, foi a minha sogra que escolheu o nome, né? E a gente estava querendo, seria Máximos, só que eu queria um outro nome. Aí, minha sogra achou bonito Miguel e eu vi o significado de Miguel e achei bonito também. E qual que é o significado de Miguel? É anjo. No meu serviço mesmo, tem uma. Ela falou assim, Michelle, é Miguel também. Só que eu nem tinha lembrado. Então, em todo lugar que você vai, tem Miguel.